que a Clínica da Criança recebeu novos equipamentos para terapia ocupacional. Esses aparelhos são utilizados por crianças de até 12 anos, que possuem alguma limitação ou dificuldade para realizar atividades no dia a dia. A nossa equipe de reportagem esteve no local acompanhando esses novos equipamentos que foram entregues na Clínica da Criança. A correria do dia a dia muitas vezes não dá espaço para apreciar e agradecer as pequenas coisas. Tarefas básicas, como escovar os dentes, praticar um esporte e estudar, são feitas muitas vezes sem esforço. Mas e para as pessoas com deficiência, que possuem limitação ou incapacidade para realizar essas atividades? Neste caso, o simples se torna um desafio cotidiano. A terapia ocupacional entra para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, principalmente crianças. O profissional da área trabalha a partir das habilidades e limitações de cada indivíduo, criando junto do paciente novas formas de fazer o que ele quer e precisa, com maior autonomia e independência. E para o trabalho ser executado da melhor forma possível, é necessário adquirir aparelhos específicos que colaboram com o tratamento. A Secretaria Municipal de Saúde entregou novos equipamentos para esse tipo de atendimento na Clínica da Criança de Três Lagoas. Juliana Medeiros é terapeuta ocupacional da clínica e explica como esses aparelhos podem ajudar na ampliação do atendimento. A sala de integração sensorial veio justamente para agregar e ampliar os nossos atendimentos. Por quê? Porque os aparelhos a gente consegue trabalhar todo o desenvolvimento funcional de uma criança. Então, cada aparelho tem a sua função. Cada atividade que a gente realiza com essa criança aqui dentro é para trabalhar algo que está disfuncional no seu desenvolvimento. Então, tudo que a gente trabalha aqui é para trazer o mais próximo da normalidade para que a criança tenha uma vida social melhor, uma melhor qualidade de vida, um melhor desenvolvimento no seu dia a dia mesmo. Então, assim, os aparelhos veio para ampliar os nossos recursos terapêuticos. Então, assim, a gente trabalha justamente com o brincar e o brincar lúdico para trabalhar aquilo que está disfuncional. Então, a gente trabalha as habilidades motoras, cognitivas, sensoriais para estar desenvolvendo essa criança. As alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras de alguns pacientes podem ou não ser decorrentes de distúrbios genéticos, traumáticos ou de doenças adquiridas. A terapeuta destaca quais crianças são atendidas pela clínica e irão se beneficiar com os novos aparelhos. Eu tenho crianças de zero a 12 anos que eu venho atendendo aqui para estar trabalhando esse recurso. A gente atende desde pacientes com qualquer diagnóstico que esteja nesse desenvolvimento disfuncional da sua vida. Então, a gente atende crianças com paralisia cerebrais, a gente atende crianças com TDAH, a gente atende crianças com autismo. Qualquer criança que esteja fora do desenvolvimento padrão. A terapia ocupacional se torna essencial para que essas crianças que fazem o atendimento aqui na clínica possam desenvolver suas atividades diárias de forma satisfatória. Um investimento que visa melhorar a qualidade de vida. Na nova sala com os aparelhos é realizado o atendimento de 30 crianças por semana. E atualmente, a clínica da criança está com uma lista de espera para novas crianças. O espaço está 100% ocupado. E o intuito é que ocorra ampliação do local para atender um número maior de pacientes. A secretária de Saúde, Elaine Fúrio, fala sobre o investimento realizado na unidade de saúde. Olha, não é um investimento muito significativo quando a gente fala de números financeiros, principalmente quando a gente fala de saúde. Nós temos aqui um aporte aí na casa dos 30 mil reais, porque foram adquiridos também brinquedos. Não é somente essa sala aqui. Nós temos um armário cheinho aí de brinquedos, né? Mas o valor que essa sala tem para essas crianças, para os profissionais que trabalham com essas crianças, realmente é um valor assim que não tem como a gente estimar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.